Olha só meus amigos, plantão veneno, passarinho preso na gaiola. Informações que a equipe do delegado do primeiro distrito policial acabou de dar cumprimento a um mandado de prisão. E nesse exato momento tem passarinho preso na gaiola. Delegado Saúl chegando, trabalhando mais do que o outro delegado que passou mais de um ano no primeiro DP. Olha só, a respeito desse homicídio aí, a respeito desse homicídio aí. É uma coisa a falar aí? Quer falar alguma coisa? Qual foi o motivo lá desse homicídio? Por que você matou essa pessoa aí? Você está arrependido? Está aqui o Itamácio, chegando aqui na delegacia de polícia civil. Já vai ser levado aqui para a carceragem. Vamos conversar aqui agora. Está aqui o delegado Saúl, já assumindo o primeiro distrito policial aqui em Bacabal. Delegado, chegou já com o pé quente e já dando cumprimento ao primeiro mandado de prisão, não é isso? Justamente. Tem dois mandados de prisão agora que foram cumpridos, né? Um em relação a um crime de furto qualificado e o outro em relação ao homicídio. E a polícia vai ser dessa forma aí, polícia civil na rua, trabalhando, cumprindo o mandado de prisão, prendendo em flagrante, para a população poder ver nosso trabalho, acreditar no nosso trabalho e também ganhar confiança na população. Porque só assim a gente vai ter acesso a mais informações e contamos com a ajuda da população de Bacabal. Delegado, o delegado já chegou mostrando aí para que veio, né? Que é combater a criminalidade e dando resposta para a sociedade bacabalense, né? E mais mandados ainda serão cumpridos aqui em Bacabal, não é isso, doutor? Com certeza. O nosso trabalho é em parceria com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. Vamos estar aí, nesses próximos dias, representando-nos por prisões, por mandado de busca e mostrando o trabalho, né? A polícia civil, ela tem que cumprir o seu papel na sociedade para poder dar uma paz social para a população. Doutor, já há quanto tempo na polícia civil? Já, como delegado, já tenho mais de três anos aqui no estado do Maranhão, tenho sete anos como investigador no estado do Piauí, e aí temos essa experiência aí para poder ajudar aqui no trabalho. Faz de grande e deixou muita saudade, né? Lá, inclusive, nós recebemos mensagem, o povo sente muita saudade devido ao trabalho que você fez lá, né? Foi um trabalho que foi muito bom, um trabalho desenvolvido lá, conseguimos elucidar vários crimes. O último foi um latrocínio de um entregador de lanche que foi morto covardemente, homicídios também, desvendados. Muitas prisões foram realizadas lá no município, a delegacia lá foi reformada, com nossa ajuda. E aqui também eu pretendo desempenhar um bom trabalho aqui em Bacabal. É delegado de ficar só no gabinete ou é delegado de ir para a rua? Eu sou delegado de estar na rua, né? O delegado mais operacional, de estar em contato com a população. E a gente está aqui para poder contribuir com a sociedade. Muitos crimes ocorrem nessa área do primeiro distrito policial. Os familiares que já tiveram essas pessoas celulares roubadas, inclusive pessoas vítimas de crime, de homicídio aqui em nossa cidade, essas pessoas podem vir procurar o delegado de saúde? Pode sim, pode estar comparecendo aqui à delegacia, registrando o boletim de ocorrência. E também podem me procurar aqui pessoalmente, que o meu gabinete está de portas abertas para a sociedade de Bacabal. Tá ok. Tá aqui o grande delegado, o Saúl, já chegou com o pé direito, o pé positivo. E já disse, hein? Não é delegado de ficar no gabinete. É delegado de ir para as ruas. E Bacabal estava precisando, rapaz. É desses delegados. Graças a Deus que chegou um delegado atuante agora no primeiro distrito policial de Bacabal.